Bom dia a todos, como é que vocês estão? Todo mundo bem? É, seguinte, onde é um vídeo normal de Minecraft, eu tava sem ideia pra mod, então é... A gente só vai jogar Minecraft pra tentar jogar no Nether, então tá de boa, safe, vocês sabem que eu nunca, né? A gente já passou dessa fase, né? Pelo amor de Deus, a gente vai jogar Minecraft, tem um mod legal aí, ok? É isso só, ok? Tá bom, tá safe. Confia em mim, tá bom? Tô aqui com o Leco, então, digri-digri-digri-di, é isso, é basicamente isso. Vambora, então? Ô, Fênix. O que que foi, Lecão? Fala pra mim, Lecão. Você falou que era um Minecraft normal pra mim, Fênix. Mas é normal, é! Fênix, eu não consigo sair daqui, Fênix. Você tá mais alto que eu, velho. Como? Não... Por que você tá mais alto que eu, velho? Me explica isso. Segura o espaço, segura o espaço. Eu tô na água. É água, Lecão! É água, velho! Por Deus, que eu pensei que eu era um anão, velho. Relaxa, tá safe, tá safe. Ó, Lecão, você não vai acreditar no objetivo de hoje. Eu posso chutar? Matar o dragão. Errou! A gente vai pro Nether, velho. Ai, caralho, como é que eu errei isso? Pô, essa árvore tá diferente... Ah, é a versão antiga, né? As árvores são todas assim mesmo? É, é. Ela tá assim, tá assim. Você tá falando sério? Você tá me zoando. Por que eu tô zoando, velho? Olha a árvore, velho. É um tronco de madeira, porra da árvore, velho. Fênix! Que? Ah, mano, você tá me zoando. É um fogão. Calma, tá safe. É o forninho, mas dá pra usar como craft. Tá safe. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá safe. Meu Deus do céu, o que é o Lecão? Caralho, tá enorme esse diamante. Cara, eu não tenho a menor ideia, velho. Calma, relaxa, calmo. Tá, pelo visto é só... Ah, tá Lecão, tá safe, tá. Tá. É, pelo visto o diamante ele funciona como stick. Ah, picareta, picareta mesmo? Sim. Por que não seria, Lecão? Não, não, eu só achei meio estranho, mas tá ok. Mas não é picareta, não tá queimando essa porra por nada. Ah, isso aqui na verdade é madeira, não é fogão, né? Caralho, meu cérebro vai funcionar aqui, velho. Fazer já um negocinho aqui pra nós, velho. Vou ficar doidão. Você tá queimando no terra com a picareta, filho? Algum problema, meu amigo Lecão? Não entendi, que isso. Pega as craft... Tem vaquinha, tem vaquinha. Pega as... Deixa eu fazer a espada, peraí. Mano, eu vou fazer 94 diamantes desse jeito, velho. Tá bom. Ah, não, era porco. Que? Eu tô com cara de porco, velho. Eu tô com cara de vaca. Caralho, o que? E vem um monte frita aqui? Não é, só subiu um dois. Mas é... Subiu um só. Um e meio, aliás. Um e meio. Mas, velho, o que? Ai, vamos jogar no hermoso, a gente já vai no dedo. Calma, calma. Meu Deus do céu, Leco. O que que é isso? O que? Cadê você? Onde você tá? Ó, vem, vem. Vem reta. Direita, direitinho. Ah, agora vem. Aí, vem. Tô com medo disso aqui, velho. Olha, tem bedrock aqui, velho. O que que tá acontecendo? O que é isso? Mano, eu peguei... Potêto? Que potêto estranha. Não dá pra comer a potê... O que? O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Mano. Meu Deus, isso é lã, velho. Leco. Você pegou a potêto? Leco. Foda-se. Ah, não. Foda-se. Não. Ah, não. É crente de zumbi. Mano, eu tenho que comer a vida. Vamos fazer fogão, então. Vamos fazer fogão. Tá quebrando com a picareta, Felipe? Essa terra? Pô, mas só tem. Que? Ai. Muito bom, Leco. Incrível. E agora? Isso aqui quebra? Meu Deus do céu. Ah, que... Que? É uma caiola? Mano, o que que é isso, velho? Que? É pedra? É pedra isso? Eu não tô... Eu não... Tô um pouco perdida agora, pra ser sincero. Ferro, ferro aqui, ó. Ferro é ferro? Será que é o ferro? Não, não sei. Porra. Ó, quebriu o ferro. E veio o ferro. É ferro. É ferro? Então sei, filho. Eu queria achar uma vila pra vocês achando. Ele vira... Ele vira carne de porco. Hã? Mano, a gente vai se perder nisso, velho. Na moral. Ai, fodeu. Porque eu tenho três caras de porco e nenhuma fica. Mano, sim, ia ter... Tá. Nice play aí. Ó, tem até uma maçãzinha aqui pra nós. Ô, carvão é carvão mesmo, Félix? Sabe? Sim, carvão é carvão. Incrível. Pega o ferro? Que ferro? Eu deixei passar ferro? Aqui, velho. Eu tô pegando já. Ah, então, nice. Você nem olha pra onde você vai? Qual é? Tá escuro, velho. Opa! Opa! Nice play. É lá, que é isso? Meu Deus do céu! Nice, Obsidian. Obsidian, é, mano? Leco. Leco, Leco, essa porra da subsídio tá se mexendo, Leco. Vem, cê lava. Eu vou no bagulho. Eu acho que os minérios parecem que é igual, pelo menos. Ó, isso aqui tudo é lava, tá? Que camada nós tá? Tama... Não, não! Le... Meu Deus! É ouro mesmo. Achei! Eu achei! Achei! Tem que ser três só, pelo menos, pra ver. Três? 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 Mas é diamante, diamante. Três, safe. Diamante, quer dizer... Eu acho que é, né? Eu espero que seja. Nice, nice. Eu vou pegar, tá? Pode pegar. Vou dar TP aí. Tudo bem, tá? Tudo bem. Ó! Ah, é lava, mas é água, é mesmo. Safe do safe, velho. Ué? Ué? Fênix? Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer! Ah, nossa, é água, velho. É obsidian, mano. Que incrível. Que sensacional. Ai, caralho. Mas aí vira... Aí é foda, velho. Ah? Porra, eu tô um pouco perdida agora, pra ser sincero. Ah, ok. Agora, fazendo o portal de live, acendendo com água. Nossa, é mesmo? Tá, mas ok, safe. Põe, põe. Põe, 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 põe. Fênix? Fênix? Não é possível, mano. Não, relaxa, relaxa, velho. Relaxa. Vai dar bom. Vai dar bom, ok? Você confia. Tá na mão, você tá na mão, velho. Desculpa, velho. Deus do céu, mano. Não é possível. Acendeu, velho. Acendeu. Retira. Acendeu. Caralho. Vamos, bora, bora, bora. Mais, é isso, velho. GG. Mano, easy piece, velho. GG demais, velho. Sem condição. Cadê? Eu quero ver como é que é o bagulho. Alô? Onde eu tô? Opa. Meu Deus. Nossa, olha se a bagulha era diferente. O que que tá acontecendo? Mano, é tudo água. Mano, não dá pra encher, mano. É, vai, vai, vai na água. Dá pra eu subir lá rapidão, ó. Fênix? Vênix. MÉXO. MÉXO. Opa. MÉXO. 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 Amém.